Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a General Unhullers, jogo que vai pro quadro que você faz a série Então, se você gostar, já deixa aquele like aqui, já deixa aquele comentário pedindo por mais episódios E não se esqueça de compartilhar os vídeos aí nas redes sociais, porque além de ajudar o canal a crescer Vai influenciar no respaldo que você está dando pra essa série e a série vai continuar, tudo bem? Galera, é o seguinte, tá? General Unhullers é um jogo de Grand Strategy, só que... Na verdade, ele imita Grand Strategy, só que ele é muito mais light, tá? As mecânicas dele não são tão profundas, as mecânicas dele são bem superficiais, na verdade Vamos começar uma nova jogatina aqui e eu vou mostrar pra vocês Você tem alguns starts possíveis, pode começar na Europa, na Ásia ou no mundo em 1207 Ou você pode começar no mundo em 1750, aqui você já tem Revolução Francesa, rifles e tudo mais, né? O mundo é exatamente isso, né? Os europeus lutando contra a Ásia aqui Bem bacana o portrait que eles colocaram Vamos na Europa em 1207, tá? Só pra gente ter uma ideia aqui E eu decidi, eu tava dando uma olhada, eu tinha planejado começar na Ibéria, tá? Só que clicando aqui em Portugal, eu reparei que os sunitas ainda dominam o sul da Europa aqui, então O sul da Ibéria Então, nope, né? Melhor não Vamos começar com a França e eu vou mostrar como que as mecânicas funcionam pra vocês O jogo, ele é bem simplista no sentido de mecânica, tá? Basicamente você tem essas coisas aqui embaixo e isso aqui são os seus recursos Isso aqui são os seus menus que você pode trabalhar Vamos falar dos recursos primeiro Você tem ouro, tá? O ouro, ele é proveniente de comércio Pra você fazer comércio com outras nações, você basicamente tem que ter boas relações com elas E assim você consegue fazer comércio Mas a principal fonte de ouro, na verdade, são taxas, tá? E essas taxas são provenientes da sua população Que é o segundo recurso aqui Então, quanto mais população, mais taxas você tem Mais grana você ganha por turno, tá? O jogo é baseado em turnos aqui Então, ok, isso já definiu bastante do jogo aqui Além disso, isso aqui são as regiões A quantidade de regiões que a França domina nesse momento Isso aqui é a quantidade de exército que eu tenho Eu tenho 3.378 unidades de exército Então é o meu poder de exército aqui Eu vou mostrar um pouquinho mais aprofundado pra vocês daqui a pouco Isso aqui só é a minha pesquisa Sim, você tem pesquisa nesse jogo Você basicamente tem que contratar cientistas pra... Na verdade, você converte a população em cientistas E esses cientistas provém research points por turno pra vocês, tá? Eu começo com uma quantidade gigantesca de research aqui E nós vamos gastar isso aqui daqui a pouco Isso aqui são as rebeliões Basicamente, quando você vai conquistando territórios, tá? E esse jogo aqui, ele é baseado em conquista mesmo Rebeliões vão surgindo, tá? E existem algumas formas de tratar essas rebeliões Vou mostrar pra vocês daqui a pouco Antes de entrar no headquarter e todas essas coisas aqui Vamos primeiro na pesquisa, tá galera? Só pra vocês entenderem É, pesquisa mesmo, primeiro Primeiro, isso aqui é a nossa telinha de pesquisa Tem várias coisas aqui que eu posso simplesmente ir evoluindo o nível dela Não existe limite pra níveis aqui Pelo menos eu não achei os limites ainda E aqui é a parte pra contratar cientistas Por turno, tá? Eu vou contratar 100 cientistas, tá? E isso aqui eu gastei uma grana Eu deveria ter mostrado pra vocês Mas olha lá Quando eu clico em 100 aqui Eu vou gastar 12 mil de dinheiro Vai aumentar 5 mil research points Porque pra cada cientista que eu contrato 100 cientistas, pessoal Vai me gerar aqui Automaticamente, agora que eu contratar 100, tá? 5 mil research points E além disso eles geram 200 research points por turno, tá? Então basicamente você troca dinheiro por research points, tá? E também em população por research points Mas isso tá ok A primeira coisa que nós vamos fazer aqui É diminuir o research costo, tá? Eu vou tentar colocar isso aqui lá pelo nível 15 Vou gastar uma boa parte do nosso research aqui Pra diminuir o custo das outras pesquisas, tá? Já que pesquisa é o que você vai fazer o tempo inteiro Então nada mais, nada melhor do que isso Além disso eu vou contratar um espião aqui Não sei se vocês repararam Que é spice, tá? Por enquanto eu não tenho nenhum Eu vou contratar um Porque eu quero mostrar pra vocês Como que funciona isso aqui Perfeito Agora eu quero colocar as taxas aqui No nível 10, tá? Isso aqui vai ser importante O comércio no nível 10 Pra gente ganhar mais grana E o profit também no nível 10, tá? Vou colocar ele aqui no nível 10 Perfeito, ok? E a population growth também é interessante Ter no nível 10 Vamos colocar aqui, perfeito E agora o restante desses pontos Eu quero gastar todos, tá? No poder das nossas unidades Que é isso aqui, units power Primeira coisa que eu vou fazer Eu quero colocar aqui no nível 10 Provavelmente Acho que é uma boa E todo o restante eu vou gastar aqui em infantaria, tá? Eu quero que nós tenhamos as melhores infantarias do mundo, tá? Acho que isso até faz sentido Quando está relacionado à França, certo? E com esse restinho de research points aqui Nós vamos Com esses research points restantes aqui Nós vamos diminuir o custo das nossas unidades Já que nós vamos recrutar unidades, tá? Perfeito, pessoal Feito isso O restinho de research points É cachorro hoje, tá impossível, galera Simplesmente é impossível Então tá bom Terminamos a parte da pesquisa Agora eu vou na parte de recrutar exércitos, tá? Porque basicamente é o que você gasta muita grana Aliás Antes de não recrutar o exército Pra que eu não gaste toda a minha grana assim que nem, tá? Já vou começar Antes de ir pra parte militar, pessoal Vamos pra parte diplomática, tá? Aqui eu já vou começar a traçar os primeiros objetivos E vou mostrar mais ou menos como a diplomacia funciona pra vocês Vamos na diplomacia Eu decidi, tá? Que primeiro eu vou tentar atacar tanto o Aragão, tá? Então vamos aqui abrir as negociações com o Aragão E eu quero que nossas relações tendam pra guerra aqui Então pra isso eu vou colocar aqui Pra guerra, tá? O objetivo é a guerra E vamos negociar essa relação em direção à guerra aqui Atualmente nosso nível, tá? Nosso nível diplomático é paz duas estrelas e meia, tá? Então eu tenho que ir diminuindo esse nível diplomático Até chegar na guerra aqui, tá? Vamos negociar isso aqui Perfeito Vamos negociar aqui também Depois de Aragão Eu vou querer atacar o reino de Castela, talvez, tá? Castela é bem forte militarmente falando Mas vou até mandar um espião lá pra vocês verem O exército delas O poder militar dela é só duas estrelas e meia, tá vendo? O poder das unidades, duas estrelas e meia Então é bem forte Tá em sexto no ranking, tá? Sexto no ranking em unidades aqui Então o ranking dela é lá em cima E em quinto no ranking geral também aqui, né? Então, perfeito Mas eu também vou tentar Bom, meu nível de negociação já tá em tratado de paz Então se eu negociar ainda mais em direção à guerra aqui No próximo turno a gente tem um desguerra Então deixa Castela quieta aí por enquanto E o outro cara que eu quero negociar Seria com o reino de Leon aqui também Mas Leon também, nosso nível diplomático também é tratado de paz Então se eu negociar caminho aqui à guerra Nós também entraremos em guerra Então, primeiro vamos só com o Aragão Vamos fazer só esse negócio E agora vamos recrutar, pessoal Olha só Qual que é o problema do exército, tá? O exército existe em duas maneiras Duas fontes de exército Você pode tirar pessoas da sua população E converter elas em unidades militares Ou você pode recrutar mercenários Mercenários são extremamente mais caros Não extremamente, mas mais ou menos 10% mais caros Do que o exército comum, tá? Pra você ter uma ideia aqui Na verdade é bem mais caro Quase o dobro A infantaria, tá? A infantaria mercenária custa 75 unidades A infantaria vindo proveniente do meu exército custa 48 Então é muito mais caro Eu vou sempre tentar recrutar aqui mais ou menos 70 navios, tá? Eu vou recrutar alguns arqueiros aqui também Cerca de mil arqueiros E o restante do dinheiro Eu sempre vou gastar em infantaria, tá? Eu vou tentar manter mais ou menos esse nível de recrutamento aqui Recrutar 2 mil infantarias Mil arqueiros e 70 navios 50 a 70 navios pra mim Isso tá mais do que eu quero Isso aqui já vai toda a nossa grana Eu vou diminuir nossa população em 53 mil Ou seja, isso aqui acaba sendo meio que uma manutenção, né? Você tem que pagar por esse exército Porque como eu disse A maior parte do seu dinheiro vem da população E se eu tô removendo população Eu estou pagando dinheiro por isso, por turno, certo? Então é isso Vamos gastar aqui Vamos recrutar todo mundo Eu zerei meu dinheiro E nós estamos prontos pra passar o turno, tá? Mas antes eu quero mostrar o Reconensens aqui pra vocês Vamos nos Neighborhoods aqui O Reino de Aragão Ah, eu ainda não tenho um espião pra mandar Ok, ok, ok A gente faz isso no próximo turno Próximo turno, perfeito Então, nesse momento Eventos recentes apontaram que França e o Reino de Aragão Estão diminuindo a relação, tá? Estão tratado uma estrela, tá? E depois de batalhas explosivas entre França e o Reino de Leão Aparentemente Nós cessamos as hostilidades Então, tá ok Por enquanto Por enquanto, tá ok Eu tenho que continuar Diminuindo a relação aqui Com o Aragão, tá? Vou deixar Diminuindo aqui a relação com eles Isso aqui tá ótimo É isso mesmo que eu preciso E agora eu vou no Reconensens aqui, pessoal Reino de Castelo Eu posso mandar um espião pra eles Tá vendo? Que eu tenho um espião Ah, não tenho Na verdade, meu espião tá lá Ele demorou um turno pra chegar lá Ok Vamos fazer o Reconensens nele Olha só Eles têm muita milícia, tá? Milícia Eles têm 13 mil milícias Basicamente E 3 mil cavalarias 2.600 A arquearia é bem pequena O reforço dele é bem baixo Tem 5 assassinos E 9 de um serviço secreto Eles praticamente não têm infantaria O que é maravilhoso, na verdade Nós temos uma vantagem nesse ponto E o poder da milícia deles é 1 estrela e meia Ok 1 estrela e meia E a cavalaria também é 1 estrela e meia Perfeito Então Isso tá ok, tá? Vamos ver nosso ranking aqui O ranking da França Deixa eu até olhar onde veio aqui, galera Espera um segundo E aí, pessoal É aqui nesse botão ranking, tá? Exército Estamos em terceiro lugar no ranking de exército Tá? Tem um pequeno problema de tradução aqui por enquanto, né? Ah Em terceiro lugar no ranking de exército aqui, né? Economia estamos em segundo lugar E populações estamos em segundo lugar Maravilhoso A gente só tá perdendo pro reino do Holy Roman Empire Basicamente, né? Então, tá ok Ah Temos 158 mil de novo Eu quero Uma das coisas que eu não fiz aqui, tá? Na pesquisa Foi Ter investido Na verdade, eu investi sim, né? No crescimento populacional É A gente vai guardar o restante dos 26 points aí Perfeito Temos uma grana ainda Vamos recrutar mais exércitos, galera Ah Pra isso, vamos aqui na opção dos exércitos Vou recrutar um pouquinho mais de navios 50 navios Mais ou menos uns 800 arqueiros, talvez 700 arqueiros, me parece bom Na verdade, vamos aqui com 1100 infantarias E 575 arqueiros Eventualmente, eu vou recrutar mais trebuchetes de reinforcement Mas não necessariamente eu preciso, tá vendo? Eu preciso mesmo de infantaria É o que eu preciso Que eu tenho pouco E é o que eu investi, né? Pra que seja a melhor infantaria do mundo Ah Uma das coisas que eu quero mostrar aqui pra vocês Aqui na aba de exércitos Dá pra eu ver informação Cada exército é bom contra alguma coisa Tá vendo, galera? Olha só Milícia, por exemplo Ela tem 1 de damage contra outra milícia 2 de damage contra infantaria 1 contra arquearia 1 contra cavalaria Etc, etc, etc Já a infantaria tem 5 de damage contra milícia Tem 10 de damage contra arqueiros 10 de damage contra cavalaria Etc, etc, etc Arquearia é muito bom contra milícia Tá vendo? Então, como várias das nações aqui Acabam contratando muita milícia Milícia nós temos que ter sempre, tá? Eu gastei todo meu dinheiro nesse turno Vamos passar pro próximo turno E coisas legais vão acontecer aqui, galera Vou mostrar pra vocês Próximo turno Perfeito As relações entre Aragão Se tornaram mais Estranguladas Constrainted é isso Mais restritas E os conflitos recentes Agravaram a situação ainda mais Nossa relação se deteriorou E agora se caracterizou como um tratado de paz Com truço Uma operação de seaborn Entre Leão Foi Não foi Não teve sucesso Eles sofreram várias Várias perdas E não conseguiram capturar as bordas Entre a França Eu tô em guerra contra Leão É isso? Aparentemente é isso Eu tô em guerra contra Leão Leão perdeu um monte de exército Eu perdi algumas coisas aqui também Uau Eu tô em guerra contra Leão E não sabia É sério isso? É De fato é Tá bom Ok, Leão Vamos lá então Vamos brincar nós dois Antes de mais nada Eu quero aumentar o meu poder de assalto naval Aqui que é Porque Leão Eu só vou conseguir Atacar eles navalmente Então Vamos pesquisar isso aqui O máximo possível 19% Tá maravilhoso Ok Vamos contratar nossos 200 cientistas aqui por turno Como sempre E de novo Seu Born Assalto Maravilhoso A gente vai assaltar lá Leão E tentar capturar esse lugar aqui Tá galera Eu tenho 143 mil de dinheiros ainda Essa grana Eu acho que eu não preciso negociar A diplomacia aqui Na verdade eu tô em guerra com você também Não É Não Eu tô em guerra com você também Oh God Estou em duas guerras de uma vez That's not God Mas ok Vamos no Vamos Contratar exércitos O máximo de infantaria que eu puder Tá E mais navios Aliás Mais navios Porque em Leão Eu vou invadir navalmente 50 navios pelo menos Perfeito E o máximo de infantaria que eu puder Perfeito É isso Ok E agora nós vamos mandar Ah Oh God Eu não tenho grana Fiz caquinha Porque eu não tenho grana pra mandar Ataque pra esses caras Ok galera De fato Eu não vou conseguir mandar Uma invasão naval Aqui pra Leão Tá Porque eu gastei todo meu dinheiro Você precisa de dinheiro pra fazer isso Ah Mas eu consigo Brincar com Com o Aragão Aqui tá Aragão não tem tanto exército Assim Eu não consigo olhar agora Porque o meu espião não tá lá Mas ele não tem tanto exército Assim Ah Vamos atacar eles então Eu vou mandar aqui Um assalto Em terra né Contra Aragão E eu vou mandar aqui Cerca de 50% As minhas unidades 60% 60% é mais do que o necessário Pra acabar com o Aragão Imagino eu Ah Ok Vou mandar esses 60% aqui Então em guerra Tá Em campanha aqui Esses caras 3 mil infantarias Quase mil arqueiros 1.700 tributinhas Vai ser bem Bem rápido isso Ah Eu não consigo olhar Ler um aqui né Tem um assalto Seoborne aqui Quantas unidades Eu consigo selecionar 18% das minhas unidades Por causa do meu nível de ataque Ok Vou mandar 18% das minhas unidades Tomara que isso seja O suficiente né Pessoal 18% não vai ser o suficiente 300 infantarias Alguns arqueiros Alguns tributinhas Não 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 Vamos poder retornar Esses caras Simplesmente não vai ser o suficiente Nós precisamos de mais exército Nós precisamos de mais poder Pra invadir esses caras Tá Ah Por enquanto Vamos continuar segurando Nossos territórios Ok Vamos ver como é que Esse ataque contra Aragão Vai Surtir efeito As relações com Holy Roman Paz Se piorarem O conflito Agravaram a situação ainda mais As relações deterioraram Agora podem ser realizadas Como paz Vou Olhar isso Ah O que aconteceu? O reino de Aragão Tentou me invadir de novo Foi isso Ah não Mesmo eu recuando Meu ataque O ataque ainda foi Ok Eu capturei uma região lá Em Aragão Ok Ok Não Em Aragão E Leão Aparentemente Eles tentaram atacar de novo Eu perdi algumas unidades aqui Mas nós seguramos O ataque deles Não perdemos nada Certo? Yep Já aqui What? Pera O que que o Leão Tá fazendo aqui? O que o Leão Tá fazendo aqui? I didn't get it Galera I didn't get it É em você Tá? Pare com isso Nós somos amigos É Em relação a união Tá? Vamos negociar pra esse lado Não quero Entrar em guerra Contra o Holy Roman Empire Agora Seria terrível Né? Vamos contratar mais caras Primeiro Na verdade Vamos pesquisar aqui Eu quero Conseguir fazer Um assalto mais potente Ainda Pelo naval Tá? Isso aqui vai ser importante Pra gente Eu quero contratar Mais exércitos Tá? Vamos contratar Mais infantarias aqui Máster de infantarias Pode ser Perfeito Ok E agora Eu vou tentar De novo É Mandar reinforcement Pra esses caras Como galera? Como que eu mando reinforcement? Eu venho Eu venho aqui em headquarters Tá? E Vou mandar Ataque Primeiro pra leão Pra leão vai ser necessário também E agora eles fazem bordas com a gente Então Reino de Aragão Ground Assalto Vou mandar aqui 45% E você Ground Assalto Vou mandar aqui também 45% Tá? Vamos mandar pra cá E vamos reforçar esses caras E vai ser isso Quantos exércitos eu fiquei? Tá E aqui 10% Talvez não Pode ser 25% Vou reforçar isso aqui Perfeito Ainda fiquei com mil infantarias No meu território E isso tá maravilhoso Então unidades em campanha Nesse momento Eu tenho 3500 infantarias Atacando o rei de Aragão 3500 infantarias Atacando o rei de leão Então isso aqui tá maravilhoso É mais ou menos esse range aqui Que eu queria mesmo Vamos passar o turno Vamos lá galera Nossas relações contra a Inglaterra Se pioraram Eles Diminuindo pra Trussium E Acho que tá ok Guerra contra a Inglaterra Maybe Historicamente Nós vamos entrar em guerra mesmo E as relações recentes Com Holy Roman Empire Pioraram De novo Oh God That's not good O exército demonstrou Nosso poder militar E capturaram Territórios em Aragão Nosso exército Demonstrou o poder militar E capturou Um território Aqui em Leão Depois das batalhas Entre França e Leão Depois das batalhas Contra Leão Aparentemente As negociações aconteceram E eles Cessaram as hostilidades Em relação a gente Ok E a França E o HRE Melhoraram a relação Aqui e subiram Pra Tratado de Paz Uma estrela Perfeito Ok Só com a HRE Tá ok Eu vou continuar Negociando Pra esse lado Aqui Com a Inglaterra Também Por favor Bom Ainda posso piorar Mais um turno Pelo menos Reino de Leão Cessou o ataque Comigo Eu não deveria Deixar isso Mas Tá ok Eles pegaram Um território Aqui Que eu quero Esse território Na verdade Leão É o seguinte Agora Nós vamos sim Negociar pra guerra Tá Nós vamos sim Negociar pra guerra Colocar o nosso Objetivo aqui Como guerra Contra leão E o reino De Aragão Continuar atacando ele Tá Continuar Atacando ele Pra capturar mais Territórios Mas reparem Eu já invadi o reino O reino de Aragão Aqui Capturei uma região Tá vendo Vai ser Questão de tempo Pro reino De Aragão Acabar Afinal de contas O exército dele É muito inferior Ao meu O exército dele É muito inferior Ao meu Deixa eu até olhar Nos headquarters Aqui Nós temos 3.400 Infantarias Atacando Aragão Nesse momento Nós ainda temos Mais 4.000 Infantarias Pra atacar Então Infantaria E exército Nós temos Antes de mais nada Vamos no research Eu quero aumentar Ainda mais Nosso poderio De ataque naval Maravilhoso Vamos contratar Nossos 200 cientistas De sempre Tratar esses caras Aqui Eu não consigo Colocar Ciborna Eu não consigo Colocar taxas Taxas é sempre Interessante Perfeito Eu tenho um pouquinho De rebelião Aqui agora Pessoal Porque eu capturei Territórios Então aumenta A quantidade De pessoas Que são rebeldes Aqui Na minha nação Vamos continuar Deixa eu fazer Reconhecimento Eu quero Voltar O agente Lá de castela E eu quero Mandar eles Pra Leão Eu quero ver Como é que está O exército deles Eles tem muita milícia E bastante infantaria Também Uau Muita infantaria Mesmo Então eu preciso De arquearia E talvez Infantaria Também Contra esses caras Ok Vamos recrutar Mais pessoas Agora Mais exércitos Eu quero recrutar Duas mil Infantarias Que está maravilhoso E vários arqueiros Pronto É isso Bom Ok Deixa eu mandar Um reforço aqui Pra Aragão Pra ver se a gente consegue Capturar mais de um território Por vez Eu não sei se isso é possível Até agora Todas as vezes que eu joguei Esse jogo Eu só consegui capturar Um exército Um território por vez Mas é isso Vamos fazer Reinforcement aqui em Aragão Quero reforçar com 90% das minhas unidades Não Não que alguém pode me atacar Nesse meio 95% das unidades Vamos fazer reforço lá Pum Tá Tudo bem Acho que deu certo Sim 8 mil Infantarias E tudo mais Tudo mais Ok E galera Eu vou encerrar Eu vou encerrar esse episódio Vocês já entenderam Mais ou menos Como que o jogo funciona Que era o meu objetivo Eu acho que Eventualmente Nós iríamos conseguir Dominar o reino de Aragão O que significa Trazer mais População pra gente E até rebelião também Eu ainda não ensinei Pra vocês Como que lida Com os rebeldes Mas eu poderia ensinar No próximo episódio Tudo bem Se você gostou Deixa aquele like Deixa aquele comentário Pedindo por mais episódios E não se esqueça De compartilhar Nas redes sociais Porque isso ajuda demais Sempre Tudo bem Meu nome é o Waka Como sempre foi um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço E até mais Tchau Tchau